Olha só, vamos pegar aqui o melhor do cenário, o mais barato do cenário, digamos que você trabalhe exaustivamente as 44 horas semanais, 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, que não é o cenário que a gente deseja, porque quando a gente está migrando para a estética, a nossa ideia é que a gente tenha condições de ter uma vida melhor financeiramente e também uma vida melhor em questão de disponibilidade, qualidade de vida, tempo para você, tempo para sua família, tá? Porque isso daqui a gente já tinha lá na drogaria, lá na farmácia, 44 horas semanais, no hospital, as fisioterapeutas, por exemplo, trabalhando 12 horas por dia, sistema de plantão e tudo mais. Então, vamos lá, se eu pegar o pior cenário, que é o de 44 horas, eu vou ter de custo fixo da hora, 11h36 e mais o piso que eu quero ganhar, 19h88. Olha só, tô te mostrando que você não tem lá, se você comprar uma mescla por 50 e você vender o tratamento por 100, que você não vai ter 100% de lucro. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Você tem a mescla custando 50, mais 11h36 de custo fixo da estrutura, mais 19h88, sua hora por 19h88, já dá aqui 81 reais e 24. Aí, se você fizer assim, bom, eu gastei 81 reais e 24 para fazer uma sessão que eu tô cobrando 100 reais. Então, 100 reais menos 81 e 24 vai me sobrar quanto? Menos 100, vai me sobrar 18 reais e 76. 18 reais e 76, comparado com 100, dá 18,76% de margem sobre o meu valor final do tratamento. Se eu pensar com relação ao valor da mescla, ele vai ser um pouquinho mais que 30%. Por isso que eu falo pra vocês o seguinte, comecem pela sublocação, porque na sublocação você economiza custo fixo, tá?